Chegou 2021, mas o Mosaico de hoje te convida a lembrar os momentos marcantes do programa do Sesc Goiás em 2020. Antes da pandemia, lá no início do ano, teve o Sesc Férias, que reuniu cerca de 400 crianças para dias de muita diversão no Sesc Paisalville. Para celebrar o carnaval, a matinê Entre Gerações contou com o show do Demônios da Garoa. No Jardim das Arueiras, em Goiânia, a comunidade se reuniu para mais um dia de ação do Sesc nos bairros. Hoje eu confeitei com o que? Em Jussara, 185 óculos foram entregues. E o Grupo Vida Plena se divertiu em um evento em Goiânia. Isso é uma maneira de mais alegria e conviver com pessoas maravilhosas. Mas aí veio a pandemia. E você acha que o Sesc parou? Não. As lives de artistas famosas arrecadaram toneladas de alimentos para famílias que sentiram a renda cair com tudo parado. E essa sexta já é uma grande coisa, uma grande ajuda que Deus manda para nós e as pessoas que ajudam também. E teve também live de exercícios físicos, recriação, todo mundo ficou ligadinho com o Sesc. Para mim foi maravilhoso, está sendo maravilhoso poder acompanhar, manter aquilo que eu já conquistei na academia, né? Não ficar parada. Gente, isso é importante demais da conta. Nós temos aprendido bastante com as lives do Sesc, com as atividades recreativas. Tem sido muito importante para que a gente aprenda cada vez novas atividades para inserir nessa rotina nossa tão desafiadora. Achei uma proposta muito legal. E a gente espera que o Sesc continue trazendo essa série de atividades para nós. E não parou por aí. A colônia de férias foi realizada direto da telinha do computador, assim como o Festival Sesc Geek e as aulas do Sesc Cidadania que continuaram de forma remota. Eu acredito que essa proposta do Sesc foi muito assertiva. Eu só tenho a agradecer. E o que dizer do Drive Thru? Nesse formato teve a tradicional Festa Junina, o Pit Stop da Alegria, Festa do Dia das Crianças, cinema e até formatura. É um diferencial de vocês. A gente vê a iniciativa, a gente vê que vocês têm uma proatividade, vocês querem aproximar tanto a escola quanto a família. Então é bacana. A gente vê que é diferente dos outros lugares. E com a situação um pouco mais controlada, o Sesc Caldas Novas retomou as suas atividades. É claro, seguindo todos os protocolos sanitários. E para fechar o ano, teve muito show, teatro e oficinas no Aldeia Sesc das Artes, que aconteceu totalmente online. E o lançamento do projeto Se Essa Rua Fosse Minha, que está oferecendo até março atendimento odontológico para os moradores de rua. Viu só quanta coisa o Sesc realizou em 2020? E fique ligado, porque 2021 só está começando. Desejo que todos os ensinamentos aprendidos em 2020 não sejam esquecidos em 2021. Que seja um ano muito bom, de muitas esperanças, muitas coisas boas. Então que seja um ano maravilhoso a todos. E eu espero muito amor no ano de 2021. Acredito plenamente que muita coisa boa virá aí para nós. E que nós possamos conseguir chegar até o coração das pessoas, como nós fizemos em 2020. Que venham novos planos. Um beijo, feliz 2021. Vamos abraçar o novo e vamos fazer um melhor 2021. Passando aqui para desejar para todos vocês um 2021 repleto de muita paz, saúde, muita alegria e muita diversão, hein? Desejo que todas as dificuldades acabem também. E acima de tudo, fé. Fé em Deus, fé no novo. Fé em que todos nós, todos, vamos ficar bem. 2021 chegou. É isso aí. Vamos lá? Partiu? Vamos juntos? Viu só? Não deixe de ver o Mosaico. Aqui a gente vai continuar contando histórias e mostrando como o Sesc vem transformando a vida das pessoas. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.